Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do tio Edu aqui e seguindo a nossa série de conteúdos sobre o Windows Server 2025. Neste material em específico eu quero falar sobre as edições do Windows Server 2025, o que nós podemos esperar desse novo sistema operacional direcionado a servidores da Microsoft. Eu trouxe uma documentação bem bacana e eu pretendo deixar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Para que vocês consigam fazer o acesso e comparar as versões e edições do sistema operacional. O ponto importante aqui gente é entender o seguinte, o que é uma versão de sistema operacional e o que é uma edição de sistema operacional? Sim, nós temos diferença. Quando eu falo de versão de sistema operacional, eu estou me referindo ao Windows Server 2008, 2012, 2012 R2, 2022 e 2025, que é a novidade aqui. Então, estou tratando a versão do sistema operacional. Já a edição do sistema operacional é algo completamente diferente, tá? Então, imagine que eu tenho uma série de componentes que acompanham o sistema operacional, recursos, licenciamento, enfim. Essa forma de usar o sistema operacional, esse fim de uso do sistema operacional, ele é chamado de edição. Então, eu tenho a edição standard, a edição data center, em versões mais antigas a edição standard. Então, a edição acompanha uma quantidade de componentes liberados dentro daquela versão de sistema operacional. Simplificando, tá? Imagine que você vá até um fornecedor para comprar o licenciamento do Windows Server. Então, você pede o Windows Server, por exemplo, 2025, versão 2025, standard. Então, se a empresa não é tão grande, tem uma quantidade limitada de recursos, de máquinas virtuais. Então, a versão standard atende a sua demanda. Pegaram a ideia? Se eu tenho um ambiente maior, que exige mais máquinas virtuais, ou seja, mais recursos disponíveis, eu peço ao vendedor e falo, olha, eu preciso de Windows Server 2025 versão data center. Em um vídeo anterior, por exemplo, eu fiz a instalação do Windows Server 2025 em sua edição data center para montarmos um laboratório. Então, bora parar a documentação, vamos comentar item a item, passo a passo sobre as edições, vamos comparar as edições do Windows Server 2025. Acessando a documentação oficial aqui da Microsoft, com a data do artigo dia 2 do 11 de 2024, nós temos basicamente três edições disponíveis para o Windows Server 2025. temos edição standard, temos edição data center e a data center Azure Edition. Então, a princípio, o nosso Windows Server 2025, ele vem com estas três edições. Quando falamos da edição standard, ela tem uma limitação de recursos maior que edição data center. Eduardo, quais são as limitações? Olhando a documentação, nós percebemos, por exemplo, que a ativação automática de máquinas virtuais está marcada como 5 e a data center apenas com uma flag verde. Existe uma outra documentação que mostra ali os bloqueios e limites de cada edição. E aí você consegue aprofundar e entender o que realmente está disponível ou não disponível em cada edição. Quando você faz a aquisição do Windows Server, deve levar em consideração basicamente três informações. A quantidade de servidores que você tem, a quantidade de usuários que você tem e a quantidade de acessos remotos ou conexões remotas que você precisa. Com base nessas três informações, indo para a primeira, que são os servidores, que é o hardware que você tem, que é a parte física da brincadeira, em resumo, quando falamos de hardware, você precisa ter ali mapeado e bem organizado a quantidade de processadores físicos que você tem no seu servidor e a quantidade de processadores lógicos que você tem. O licenciamento, ele é baseado, dependendo da versão e edição, nos processadores e cores que você tem na tua máquina, no teu equipamento físico. Quando falamos de usuário, você precisa estar atento a alguns itens em específico. Por exemplo, seu usuário tem um único dispositivo que faz autenticação na rede, ou ele tem vários dispositivos. Você tem ali usuários rotativos nos mesmos equipamentos, como se fosse um call center. Eu tenho 300 equipamentos, 3 mil usuários que rotacionam nesses equipamentos. Então, qual é a tua estrutura? Como é que ela é organizada? Se você conhece o seu ecossistema de usuários, fica mais simples de escolher não só o licenciamento, como a versão e as edições disponíveis. Então, é importante que você faça uma análise, faça um estudo do seu ecossistema, antes de definir, por exemplo, a edição do seu sistema operacional. Seguindo a lista de funções e recursos disponíveis na documentação, você pode perceber que recursos essenciais, como o Active Directory, vem presente em qualquer uma das edições. O serviço de federação do Active Directory, que é o Active Directory Federation Service, já não é mais tão utilizado, mas ainda tem empresas rodando. Esse camarada aqui, vem disponível em todas elas. Nós temos ali, já uma restrição na rede estendida do Azure. Então, note que somente a edição, data center Azure Edition, tem uma rede estendida. Então, não tenho à disposição isso na versão standard, nem na data center, que fica on-premise. Quando eu falo de desbloqueio de rede de BitLocker, ambas têm uma marcação com o número 5 aqui, enfim. A ideia é que você valide os principais recursos. Tudo que está em formato de commodity, ou seja, que já é consolidado com o DNS, a parte de failover cluster, a parte de armazenamento e cache avançado, replicação de DFS, tudo isso está presente em todas as edições. São considerados como recursos essenciais de uma estrutura de rede organizada. Um ponto importante, se você atende o compliance de algumas empresas financeiras, é entender se existe suporte do Hyper-V ao que nós chamamos de guardião de host. Esse camaradinho aqui, ele não está disponível na versão, ou melhor, na edição standard. E só para vocês entenderem, tá? Quando eu falo suporte do Hyper-V ao guardião de host, eu estou me referindo aqui a um tipo de tecnologia que fortalece a segurança do ambiente de virtualização como um todo. Esse camarada aqui, ele garante que apenas aquele host Hyper-V confiável, ele possa executar a máquina virtual. Nós chamamos isso, em partes de documentação, chamado de shielded VMs, ou VMs blindadas, VMs protegidas, né? Esse recurso, ele é parte do host Guardian Services, ou como nós chamamos de HGS. Ele foi introduzido no Windows Server 2016. Inclusive, uma das certificações antigas, que era o MCSA de Windows Server Security, já não é mais presente, já foi descontinuado, ele atendia exatamente esse conhecimento, ele abordava essa tecnologia do shielded VMs. Ele está presente somente na versão Data Center, na edição Data Center, perdão, na versão do Windows Server 2025, edição Data Center. Ele não está presente, por exemplo, na versão Standard. Um detalhe importante é que se você tem um ambiente legado, rodando já com esse tipo de tecnologia, você precisa levar em consideração o suporte a ela na versão nova. Tudo isso, eu não me recordo qual eu tenho. Bom, nessa mesma página de documentação, a Microsoft permite que você mude para a versão específica. Então, por exemplo, 2016. E aí você consegue criar ali um comparativo, né? Da versão Standard 2016 com a versão 2025. Então, vejam que aqui o suporte ao Hyper-V ao Guardian Host também não estava disponível. Então, se você tem implantado dentro da sua estrutura, muito provavelmente, se o seu servidor atual, o Back Level for 2016, você tem a versão Data Center implantada. Então, detalhe extremamente importante que precisa ser observado antes da aquisição dos novos sistemas operacionais. Resumindo, gente, olha para o teu ambiente hoje o que já tem, vem aqui, faz um comparativo e decidam com cautela qual edição da versão 2025 atende melhor o teu ambiente. Em resumo, acessem a página da documentação, validem o que vocês já possuem, vejam o que vale a pena deixar de usar. Nós teremos um vídeo falando somente das novidades do Windows Server 2025, do que deixou de existir em 2025. Serviços, recursos, protocolos que antes funcionavam bem e hoje já não são utilizados porque ofertam vulnerabilidade no ambiente. Enfim, nós teremos um vídeo só para falar disso. Acessem a página da documentação, vejam o que já existe na sua empresa, vejam o que pode ser utilizado e decidam qual é a melhor edição disponível para o seu cliente, para o seu ambiente, enfim. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.